Olá galerinha do canal, amando o que faço? Hoje galerinha nós vamos fazer aqui uma receitinha que é um chocolate quente cremoso então é isso aí galerinha, espero que vocês gostem é a primeira vez que eu vou fazer esse chocolate quente vou mostrar aí pra vocês como é que vai ficar se vai dar certo ou não aí é uma receitinha maravilhosa pessoal pra esse inverno que está fazendo muito frio e é muito bom aí um chocolate quente cremoso pra gente esquentar o frio nesse inverno, é maravilhoso então e hoje como está chovendo aqui na minha cidade aqui em Baturité, Ceará, é noite então vou fazer esse chocolate quente vou mostrar aí pra vocês como é que vai ficar galerinha então é isso aí, a iluminação tá meia fraca mas tá dando certo, vou mostrar tudo aí pra vocês espero que vocês gostem galerinha e vamos aí fazer o nosso chocolate quente e mostrar aí pra vocês como é que vai ficar espero que gostem e espero que dê certo galerinha então é isso aí, vamos lá então é isso aí pessoal nós vamos usar vamos usar aqui essa panela né mas quem tem aí uma chaleira, essas coisas né uma leiteira quer dizer, pode fazer também né mas não vou fazer, como eu não tenho vou fazer nessa panela e para o nosso chocolate quente nós vamos usar 600 ml de leite líquido né vamos despejar logo aqui dentro né pessoal isso aí vamos usar também 6 colher de chocolate bem cheia de chocolate em pó mescal, toddy aí é da preferência de vocês toddy, mescal aí vocês escolhem 6 colher de sopa nós vamos misturar então é isso aí pessoal vamos misturar aqui vamos desmanchar né aí depois nós vamos levar ao fogo então é isso aí pessoal nós vamos a iluminação aqui a noite ela é muito fraca mas vai dar certo vamos acender aqui o fogo pronto o fogo aceso vamos pode colocar no fogo alto aí depois vocês quando começar a ferver aí se vocês quiserem baixar o fogo de vocês porque esse fogo aqui pessoal fogo aqui é muito alto esse fogo então é isso aí vamos lá e vamos mexer aqui até nós fazer o nosso chocolate quente vamos ver se vai ficar cremoso pessoal então é isso aí pessoal vamos continuar mexendo aqui quando estiver quase pronto aí eu acho que vai levar uns 20 minutos para ficar bom porque demora ele demora um pouco pessoal para chegar no ponto verdadeiro mesmo aí o chocolatezinho cremoso ele demora bastante mas vale a pena né pessoal fazer é no frio desse né do jeito que está aí esse a temperatura muito baixa né muito frio e um chocolatezinho quente cai muito bem e hoje aqui muita chuva na nossa cidade eu resolvi fazer essa receitinha aqui pessoal e mostrar aí para vocês que amante aí do canal amando o que faço as pessoas ainda que não conhecem aí o canal amando o que faço deixa aí se inscreva aí no nosso canal para nos ajudar pessoal o canal estamos começando né que não é um canal grande mas graças a Deus Deus tem nos abençoado nós temos nossos amigos sempre está comentando aí no nosso trabalho e vamos continuar aqui com essa receitinha aqui pessoal e quando estiver aí quase pronto aí eu falo para vocês aí volto mostrando para vocês então é isso aí pessoal estamos aqui ainda mexendo o nosso chocolate quente já está ficando cremoso já está ficando já está diminuindo lembrando pessoal que ele diminui muito viu ele não vai ficar naqueles 600 ml de leite não ele quando ele chega o ponto aí cremoso quando ele fica cremoso mesmo ele diminui um pouco né mas vale a pena pessoal aí se você a pessoa quiser fazer muito né pessoal vou para mais gente aí droga aí a receita bota mais leite bota um litro de leite bota 1200 ml de leite para 12 colheres de sopa de chocolate lembrando que se você quiser colocar mais chocolate também para ficar mais cremosão cremosão ainda pode colocar aí fica a critério de você mais 6 colheres para 600 ml ele já fica bastante cremoso olha está ficando está mudando a consistência dele aqui já está engrossando aqui um pouco como eu falei para vocês pessoal demora um pouco chegar no ponto aí mas vale a pena né é muito bom chocolate em quente é gostoso demais e vamos continuar aqui mexendo o nosso chocolate que é para não queimar pessoal lembrando pessoal aqui eu estou usando uma panela fina do alumínio fino mas se você estiver uma panela do alumínio mais grossa ainda melhor ainda né então uma leiteira aí do alumínio mais grosso fica melhor de vocês fazerem então galerinha o ponto é esse aqui olha aí já está no ponto maravilhoso esse aqui já está bem grossinho vamos apagar o fogo agora já está no ponto aqui então é isso aí pessoal o ponto é esse aqui ele vai esfriar um pouquinho que ele me vai aí eu vou colocar ele numa tigela uma xírica né olha aí pessoal aqui o nosso chocolate quente eu já coloquei aqui na xírica olha aí pessoal o tanto que diminuiu 600ml de leite ó com 6 colheres de chocolate em pó olha aí ó tanto que diminuiu mas ficou ali pessoal olha aí a consistência desse chocolate até abrir aqui para abrir não vou mexer aqui para vocês verem a consistência olha aí pessoal olha aqui pessoal olha aí ó olha aí a consistência que ficou esse chocolate aqui ó aí ó se vocês quiser mais fino vocês tira antes de engrossar desse tanto mas tá muito bom desse jeito aqui olha aí ó então é isso aí galerinha o videozinho de hoje foi esse fazendo esse chocolate quente cremoso ficou uma maravilha galerinha e eu vou experimentar aqui para vocês galerinha ver aí a gente tem que experimentar né galerinha experimentar aqui olha aí ó já tá frio um pouco frio né a gente não deixa esfriar totalmente não uma maravilha galerinha aí é bom demais rapaz eu quero eu quero ver vocês façam aí deixa aí nos comentários aí como é que ficou aí pô e vocês vão ver como fica gostoso mesmo de verdade uma maravilha então é isso aí galerinha o videozinho de hoje foi esse fazendo esse chocolate quente aí para vocês né aí muita gente tá passando aí problema de frio né a temperatura tá baixando muito e um chocolatezinho quente desse aqui cai muito bem então é isso aí pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser estaremos trazendo aí mais uma receitinha para vocês espero que vocês gostem galerinha acompanha aí o nosso trabalho fortaleça aí com aquele like abençoado então é isso aí pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser estaremos trazendo aí mais um trabalhinho para vocês e eu vou tomar aqui galerinha o meu chocolate quente